Hey, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal no episódio 150, um número muito especial, por quê? Porque ele é redondo e porque faltam 15 dias também para a mudança de coração do Maruki, eu acabei de perceber isso. É como se fosse 150, 15 e tudo mais. Enfim, no episódio de hoje nós não temos muita história da Awakens para fazer, porque nós terminamos eles nos últimos episódios, então... Vamos começar aqui em Shibuya, eu fui para o lado errado, eu tenho que tirar proveito de uma coisa que o Sojiru nos disse no episódio passado, que é... Comprar o chique de loteria, e eu tenho aqui, sim, pera, ela vai checar o resultado, o seu resultado é... Meu Deus, é algo bom, eu ganhei? No way! Ó, 2 mil yen. Caramba, posso comprar um takoyaki com isso. Você ganhou, mas... Ah... É melhor que nada, eu acho. Não, Mona, isso não pode ficar assim. Eu tenho que comprar um ticket de verdade. Tá legal. É 3 mil? What the fuck? Eu ganhei o pior prêmio de todos, é menos do que... Ai, cara... Tudo bem, tudo bem. É bom eu ganhar isso daqui, já que eu estou na realidade onde todo mundo é feliz. Enfim. Ainda tem bastante coisa para fazer aqui, embora não pareça. Acreditem em mim. Esse jogo, ele é um... Sanduíche recheado de coisas para se fazer. E... Se você está como eu, que quer mostrar tudo possível aqui no vídeo, ou pelo menos experimentar tudo possível para vocês verem... Podem deixar comigo, eu vou mostrar o máximo que eu puder desse jogo incrível. Mas antes eu vou comprar um outro super novo burger, porque eu quero um para mim. Eu vou ter que trocar ele em breve, de qualquer jeito, então... Aproveitando que temos um aqui agora, nós vamos para que rabara. Porque... É loud, eu gosto de comer hambúrgueres, mas não. Na verdade, agora, em primeiro lugar, eu quero ir para a máquina de gancho, porque lá tem uma coisinha nova para pegar, mas... É ele mesmo! O panda da Makoto, que eu esqueci o nome. Butiko, alguma coisa assim. É o Butimaru-kun. A Makoto vai ficar tão feliz quando ela ver que eu tenho um ursinho desses como ela. E talvez ela roube de mim, mas aí, tudo bem. Ela é minha namorada, eu permito isso. Vamos lá, Jack! Você consegue! Com apenas 300 yen! Mostre que esse é o seu dia de sorte! Se eu conseguir isso, eu vou ganhar na loteria também. Eu tenho certeza que eu vou. Vamos lá, gancho! Me dê a sua sorte! Uh! Nada mal! Eu acho que aqui é realmente um mundo onde tudo dá certo e todo mundo é feliz. Eu me pergunto se tem algum multiplicador de sorte quando a gente está passando por esse terceiro semestre aqui. E bom, agora que nós temos ele, eu me sinto completo. Então, vamos agora para a kit de hoje, porque lá tem outra coisa para fazermos. Sim, eu não paro de fazer coisas. Eu sei, eu estou on fire hoje! Nada vai me segurar. Embora a Sumerase esteja bem ali nos esperando, eu ainda quero ver uma coisinha aqui antes de irmos até ela. Temos que vir na Target para vender as nossas roupas e comprar algumas outras coisinhas com os nossos prêmios. Aquela etiqueta ali com o Jack Frost era tão maneiro. É um pequeno detalhe que eles colocam e eu acho super demais. Enfim, nós temos algumas coisinhas para comprar aqui. Um Quick Spray não seria nada mal. E um Cleaning Spray também, eu aceito. É bem útil esses itens e eles são bem baratos. Então, agora que eu pude vender e comprar o que eu queria, tem mais uma coisinha para fazermos antes de irmos até a Yoshizawa. Vocês sabem, eu vou fazer o confluxo com ela, é óbvio que eu vou. Mas, como vocês podem ver, eu tenho uma mensagem no meu celular e eu estou curioso para saber de quem é, porque talvez seja... Oh, é dela! Boa tarde, Senpai. Se não for muito incômodo, poderíamos nos encontrar hoje... Não é incômodo algum, minha princesa. Obrigada. Eu vou estar te esperando no kit de hoje. Então, vamos para lá. É verdade. A máquina de teleporte realmente funciona. O mundo de todos parece ser tão feliz, mas... Isso não é certo. Ah, devíamos ir para o palácio hoje. Nós temos que parar uma Rookie. Calma lá, Yoshizawa. Calma lá. Calma lá, mas... Nós não temos que fazer isso antes que seja tarde demais. Ok, tudo bem. Você está certo. Tenho que me acalmar. Talvez eu esteja me apressando demais. E... Eu não vou conseguir tirar isso da minha cabeça direito, não é? Obrigada por se preocupar comigo, Senpai. Vamos esperar o dia para relaxar, então? Ah, Senpai. Ah... Eu queria falar com você sobre uma coisa. Você tem um tempinho. Eu não tenho só um tempinho, Sumire. Eu tenho o Rookie Alcon aqui comigo também, que vai me dar mais pontos com você. Já faz um tempo que nós não nos preocupamos com o persona que estamos carregando para fazer algum confidence, não é? Mas olha só. Chega o ponto do jogo que você já tem tudo feito, então... Você fica... Hum... Seria perfeito. Um confidence agora com uma garota de cabelo vermelho e óculos super linda. É. Eu não consigo me encontrar. Eu tenho uma queda por ela demais, mas... Ah... Jack Senpai. Eu sinto muito. Ah? Pelo quê? Me ver agindo como a Kasumi deve ter sido... Muito doloroso e... Um pouco desconfortável para todos. Não... Talvez um pouco cringe, mas só isso, Sumire. Todos devem ter percebido que eu estava agindo muito estranho. Provavelmente eles só estavam sendo legais comigo, porque... Sabiam que eu tinha perdido a minha irmã. Mas, desde então, eu... Não fazia ideia que era para eu sequer estar triste. Eu nem me lembrava de que minha irmã tinha partido. Quando a minha treinadora me disse para encontrar quem eu realmente sou, eu achei que ela só estava dizendo de forma figurativa, mas... Era alguma coisa sobre a minha queda. Eu estava apenas vivendo a minha vida, como... Se eu nem sequer me importasse que ela tinha ido embora. Eu não posso aceitar essa vergonha. Mas a culpa não é sua. O que você poderia ter feito em uma situação como aquela? Você não deve ficar tão pesada assim com você. Eu agradeço o que está dizendo, mas... Eu não posso me perdoar desse jeito. Desde que éramos crianças, a Kasumi era sempre quem fazia as decisões que eu tomava. O que eu escolhia. Para onde eu ia. Eu não conseguia... Fazer nada sem ela. Eu acho que está claro de por que minhas notas não estão indo tão bem. Eu nunca estive no nível da Kasumi desde o começo. Eu fui tão... Pretenciosa. Tão preocupada com os meus próprios... Pequenos problemas. Eu estava preocupada demais com as minhas próprias coisas. Você não precisa pegar tão pesada assim com você mesma, Suburei. Eu sinto muito. Eu... Perdi a compostura agora, não foi? Já estou começando a me lembrar das coisas do passado agora. É difícil, mas... Eu estou tentando. Tem muita coisa. Cobre tanta coisa desde... Quando a Kasumi e eu fomos pela primeira vez na aula de ginástica. Até recentemente. Eu quero poder falar sobre... Como eu costumava ser quando a Kasumi estava comigo. Você me ouviria? A Kasumi começou a ginástica bem cedo. E... Quando eu era mais jovem... Eu só copiei ela fazendo praticamente todas as coisas. Eu também ia para as suas aulas. Eu era muito nova para entender alguma coisa sobre... O esporte ou sobre as regras, mas... Todos me parabenizavam quando eu fazia algo bem. A treinadora também me dava algumas recompensas, como sorvetes. Nós fazíamos o nosso melhor para aprender os movimentos e rotinas. Já que éramos recompensados com sorvetes. Ou melhor, picolé, não é? Tudo por picolés, não é? Sim, eu acho que sim. Mas... Claramente você não, não é? Nós trabalhamos duro. Bastante até. Nós ríamos e conversávamos. Aqueles dias eram tão divertidos. Então, um dia... Quando estávamos em uma reunião na nossa escola... A Kasumi perguntou uma coisa para mim. Se pudéssemos ser as número um no mundo todo... O que isso significaria? Teríamos picolé para todos sempre? E ela dizia tudo isso com uma cara tão séria. Ela era tão divertida às vezes. É óbvio. Disse para ela que a Kasumi... Você é uma grande gênia. Bem, ela é uma grande gênia. Imagina só, picolé para o resto da vida. Quem não iria querer isso? Ela é mesmo uma gênia, não é? Tudo veio tão fácil para ela e... Todos os dias ela só ficava cada vez melhor. Você se lembra do que a minha instrutora disse, senpai? Que o meu... Bem, que... A maior arma da Kasumi era sua bravura? A Kasumi sempre foi tão corajosa. Ela é como um núcleo de determinação. E que um dia eu... Percebi que jamais alcançaria ela. Não importa o quanto eu tentasse. Eu tinha... Vários prêmios de consolação para o resto da vida. A Kasumi sempre foi a número um que estava no pódio. Mas... Mesmo... Que ela vencesse e ganhasse todos os picoléis... Ela nunca comia sem mim. Ela disse para eu não me preocupar com isso. Mas ela ainda... Continuava me inspirando até que eu pudesse aproveitar junto com ela. Ela acreditava mesmo em mim. Disse que... Seria uma das melhores do mundo algum dia. Ela tinha suas... Prórias práticas de treino também. Mas ela sempre foi tão culpada me ajudando. Sempre passou tantas horas tentando me apoiar. Vai ser difícil mesmo. Mas tudo isso por causa de picolé... Não, brincadeira. Ó. Ela com certeza se importava muito com você, Samurai. Ela era... Do tipo, bem forte e doce. Era... A irmã mais velha perfeita. A doçura da Kasumi era tão... Tão... Enfurecedora. What? Ah, qual é? A Cat 2? Por quê? Ela sempre estava em número 1 no pódio. Cercada de várias flashes... De várias flashes de câmeras. Mas tudo o que eu podia fazer era... Observar a das sombras. Eu não sou a Kasumi. E... Não importa o que eu faça... Eu nunca serei como ela. Se ao menos ela tivesse desistido de mim... Isso não... Doeria tanto quanto dói. Ao menos as pessoas iriam parar de nos comparar como sempre. Não, você não pode dizer isso, Miré. Eu sei que... Não deve ter sido a coisa mais fácil do mundo viver... Sendo comparado com a sua irmã mais talentosa, mas... Qual é? Você é você mesma? Sim. Isso é um jeito de colocar as coisas. A dureza que... Continuou voltando para mim. Todos os dias... A minha mente ficava escura e... Todos diziam que seria melhor se eu não existisse. Ou isso, ou... Que eu fosse a Kasumi. Era ela que as pessoas realmente queriam. A Sumire é apenas uma inútil. Que não serve para nada. Quem se importaria se ela morresse? Mas a minha irmã foi quem morreu no lugar. O que? Ela teve que proteger uma idiota como eu? Eu... Eu ficava observando ela sempre e... Por favor, Sumire. Você não pode deixar isso continuar assim. Talvez o ideal seria você pensar no futuro mais para frente. Esquecer esse passado. Jack, Senpai... Jack, Senpai... Eu não consigo parar aqui. Agora eu quero seguir em frente e continuar com a minha ginástica como a Sumire. Pera, era isso que eu me referia? Eu quero conseguir as alturas tão altas quanto a da Kasumi. Ou então... Eu jamais iria conseguir enfrentá-la cara a cara. Por favor... Eu quero que você continue saindo comigo agora como Sumire, tudo bem? Eu quero que você fique com isso daqui. Para ter certeza de que eu não irei fugir como da última vez. Bom. Eu acho que eu não tenho escolha, não é? Faz parte do nosso acordo, afinal. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou ser bem útil agora daqui para frente. Você deve me achar estúpida, mas eu acho que essa é a Sumire. É assim que eu sou. Hein, garota? Eu tenho que me tornar mais forte. Tanto no meu coração quanto nas minhas habilidades de ginástica. Mas, por hora, eu sou Sumire Yoshizawa. E é um prazer conhecer você de novo. Eu consigo sentir um laço muito forte com a Sumire. E aí está. Prosseguindo com o ranking feito. De Sumire Yoshizawa. Ou Sumire Yoshizawa. Bom. Conseguimos o fitness talk. Não é muito lá, grande coisa, mas enfim. O que importa mesmo é que eu estava no nível 6 e... Eu me sinto bem melhor depois de tirar isso do meu peito, Senpai. Eu acho que isso realmente me ajudou. Agora eu posso focar em virar uma nova página e... Dar o meu melhor. Vamos praticar um pouco até que eu tenha que ir para o clube. Nós estaremos treinando mais duro ainda do que antes, Senpai. Eu vou ser muito estrita com você agora. Não, por favor, não. Eu treinei com a Sumire. Graças ao treinamento dela eu me sinto mais forte. É, 5 de HP a mais. Nada mal, nada mal. Estamos quase lá no HP máximo. Falta pouco, mas... E aí, minha fofa? Alô? Eu queria agradecer a você por hoje. E eu sinto muito por ter que ver um lado tão patético de mim assim. Quando eu percebi que eu era Sumire, meu treinamento de ginástica caiu por completo também. Mas essa é a verdadeira eu. Eu acho. É... Eu acho que você está fazendo bem encarando isso. Sim. Eu já cansei de revirar os meus olhos por isso. Eu preciso seguir em frente. Mesmo que sem a Kasumi. Não importa o quão doloroso isso seja. Eu irei aceitar tudo que me vier à frente. E eu vou pensar sobre... Onde é que a Kasumi conseguiu tanta força assim. E o que eu posso fazer com a Kasumi Ray. Eu tenho que me acalmar agora. E... Pensar em tudo isso. Obrigada por me ouvir e tudo mais. Aqui é eu. Vou deixar você agora. Tchau, tchau. A gente se fala outra hora. É. Essa foi a Kasumi Ray para vocês. E agora temos mais tempo livre. O que significa que podemos sair por aí como adolescentes normais. Ou então... Hmm... Ver se temos palavras cruzadas para fazer. Porque... É isso que verdadeiros adolescentes escolares gostam de fazer. Vamos lá. Temos... Alguma coisa que... É de alguém. Ah... Exame de saúde. Palavras relocais... A resposta disso daqui é bashing, ok? Eu vou ser bem direto ao ponto aqui porque... Eu vi na internet e... Eu não sei se vocês se importam com isso. No fim das contas... Embora eu diga... 20 mil vezes. Isso daqui não é um detonado. Nem nada do tipo. Ainda assim... Eu quero mostrar tudo certinho para vocês então. Tá aí bashing. Uma palavra que... Ironicamente vai ser bem fitting para esse episódio. Que originalmente veio da palavra hitting ou striking. E esse termo também significa... É... Um criticismo muito forte de uma pessoa em um grupo. Diretamente alguém. No Japão, em alguns restaurantes, bashing também significa... Limpar os pratos. E... Similar também a... Limpar o set. Em inglês... Significa limpar várias coisas. Enfim... Nós iremos dar um novo significado a esse bashing. E vocês já já vão ver. Na verdade... Tem uma coisa que eu quero fazer que eu já não faço há um bom tempo e... Eu não sei vocês, mas... Essa coisa liberou novas dificuldades. E eu... Eu acho que eu quero experimentar elas. Mas não é a K-Kit de hoje. Não se enganem. Eu só vim aqui para ver se aquele cara... Ele está com o seu filho estúpido lá na frente. Droga. Bom, acho que não custa nada ver se ele está aqui de qualquer jeito, né? Não. Nem os professores estão aqui. Mas que droga. Eu só queria poder encontrar um deles. Qualquer hora aqui para ver eles reclamando da vida. E aquele cara também não vai aparecer de jeito nenhum. Eu jamais esperava ser promovido para gerente assim tão rápido. Assistência do gerente, quer dizer. Todo esse tempo eu estive reclamando do meu chefe, mas agora parece que eu sou o chefe de alguém. Eu vou melhorar a minha forma também. É, bom trabalho, cara. Muita responsabilidade para você. Pouco tempo. Enfim. Essas coisas de trabalho que são muito... Ah, estressantes. Vamos deixar isso de lado e apenas voltar para... Oh, fuck. Eu vim para o lugar errado. Na verdade, para onde eu quero ir, é... O lugar onde vamos acertar várias bolas com um taco. Se vocês chutaram a cabine de beisebol, vocês acertaram. Já viemos aqui antes, mas... Dessa vez, temos um desafio novo para enfrentar. Eu gosto de desafios, então... Vamos experimentar ele e ver no que que dá. Podemos escolher ficar aqui a noite inteira se quisermos. Até nós enjoarmos, então... Foi por isso que eu vim aqui agora nesse horário. Para podermos aproveitar o máximo possível e... Obrigado, chefia. Nós vamos para o nível... Nós já fizemos o beginner. Mas agora nós jogaremos no The Fader. Um nível tão difícil. Alguns diriam que não. Mas para quem está começando é difícil. Que você mal consegue ver a bola. Ela é tão rápida que ela some da sua tela. E eu não estou brincando quando digo que ela realmente some da sua tela. Eu vou mostrar para vocês aqui. Contra ela e tudo mais. Ela ainda assim vai sumir. Tá bom. É porque eu já estou meio treinado, mas... Vocês vão ver. Olha lá. Ih, cadê ela? Para onde foi a bola? Eu não vi a bola. Vocês viram a bola? Eu não vi a bola. Tá. Aí vem ela. De novo. Ih, ah, não! Cadê a bola? Eu estou errando de propósito, tá? Só para custar. Isso vai ser difícil. Cadê a bola? Ela some. Isso é impressionante. Parece que não temos... Uh, nada mal. Parece que não temos escolha, se não continuar jogando. O meu objetivo aqui vai ser fazer... Uh, essa foi um pouco. Vai ser fazer... Três homeruns. Porque assim eu consigo desconto na próxima... Quer dizer, eu venho para cá de graça, eu acho, mas... Não é como se eu fosse voltar aqui de qualquer jeito, só porque é de graça, mas... Ainda assim, eu quero pegar esses três homeruns em vídeo, porque seria interessante e... Eu estou com sangue nos olhos. Eu só estou começando aqui, mona. Nem me subestime, que é... Oh, droga. Legal, vamos lá. Esse é o lance mais importante da sua vida, Jack Turner. Mostra para... Uh! Ahá! Eu sabia! Quando ela fica mais embaixo, é mais fácil de acertar. Não que é mais fácil de acertar, mas para mim é, porque eu já sei qual é o ângulo que eu tenho que acertar, então... Eu fico torcendo para a bola vir embaixo. Ih! Uh! Não. Droga. Ok. Pode mandar mais. Estou pronto. De preferência uma embaixo. Eu saberia acertar melhor. Uh! Ah! Quase! Ok. Vamos lá. Eu não vou desistir. Eu quero esses três mamurões. Só pode estar zoando. Só pode estar zoando. Eu estava tão... Ok, e agora? É uma bola baixa. Toma isso! Uh! 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 Eu sou muito bom. Eu sou simplesmente muito... Ok, e agora? Esse é o número de ouro. Eu preciso acertar essa pelo vídeo e pela Yoshizawa! Uh! Uh! Nice! Eu não vou mentir. Eu estava me segurando para acertar esse número para ficar legal para o vídeo e... Eu disse pela Yoshizawa... É! Eu gosto dela. Essa foi para ela. Não pelo número. Ok, seus doentes. Mas... Conseguimos aí. Uhul! Um ticketzinho para vir aqui de graça de manhã. Obrigado, cara. Mas eu não estou muito afim. Eu meio que já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui. Eu não preciso mais mostrar nada para ninguém. Então... Bye-bye! Nunca mais vou usar os seus serviços, cara. Mas maneiro. Eu gostei dos efeitos especiais aí. Da bola desaparecendo e tal. Bem desafiador. Para um principiante. E olha só. Ei! Adivinha só! Eles finalmente consideram o meu desejo! Hum... Não fala tão alto, céus! Nós estamos no trem. Então... Que desejo foi esse? Eles adicionaram um novo nível no... Na casa de... Baseball de Oggy Jail! É incrível! Eu nunca achei que isso poderia... Ei! Por que você está olhando para mim assim? Vamos checar ele qualquer dia quando formos para casa. Um novo nível, hã? Eles parecem estar bem animados com isso. Eu me pergunto que nível é esse. Afinal, eu acabei de sair de lá. Eles podiam ter adicionado antes! Na verdade, não tem nível novo nenhum. É só aquele mesmo que a gente já fez. Enfim... Oi, todo mundo! Oi, Mr. Shono! Como você vai? Oh, droga. Essa não. O que está acontecendo? Por que você tinha que fazer isso, Calcami? Ah, eu gostava da aula da Shono. A aula da Shono acho que é minha favorita, porque eu posso... Não por causa da aula, mas porque eu posso interpretar uma personagem com um jeito super diferente. Eu gosto de poder só falar inglês que nem uma estrangeira tentando falar inglês. Ou japonesa, no caso. Você já repararam como o inglês e o japonês é tão bizarro? Eles colocam alguns personagens estrangeiros nos animes, mas chamam um dublador asiático mesmo para fazer a dublagem. Como se ele estivesse falando inglês. Cara, nada contra, mas fica bem ruim. Simplesmente não dá. A fonética é diferente e acaba ficando super estranha. É igual colocar um brasileiro para falar em... Eu não sei. Inglês? A fonética é um pouco estranha, requer muito treino para soar certo. Mas bem, eu não estou aqui para julgar o inglês de estrangeiros ou o japonês de ninguém. Quem sou eu, afinal? Além de um mero criador de conteúdo que não sabe nem falar a própria língua sem soar cringe. Vem. Conseguimos algumas magatamas. É o que importa. Eu precisava de algumas para poder ir nesse próximo palco que estamos nos preparando para ir. E por falar em preparação, a nossa próxima missão é entrarmos no Mementos. Eu acho que já chegou finalmente a hora de irmos até lá, então... Se me derem licença, eu acabei de fazer uma mudança de planos no meu roteiro. Não era para fazermos isso hoje, mas... Como é o episódio 150? Eu achei que deveríamos ir. Ah... Eu sei que eu sou uma novata aqui, mas... Eu vou ter certeza de não atrasar o grupo. É, eu tô falando. Você não tem que ser tão formal. Mas se você quiser, eu posso te ensinar tudo o que eu sei sobre ser um Phantom Thief. Ah, desculpa interromper, mas nós já explicamos tudo pra ela. Hã? Então ela já sabe de pausas e tudo mais? É óbvio! Ah, sim, sim. O Morgana, seu pai, me ensinou tudo. Ah, ok, então. Eu acho que você perdeu a sua chance de se tornar o seu pai, Ryuji. Cala a boca, eu nem tava tentando isso de qualquer jeito. Ah, eu sinto muito. Eu não quis arruinar a sua chance de se tornar o seu pai. Muito bem, vamos voltar ao tópico. Devíamos começar investigando o Mementos. Mas eu adoraria não morrer em vão lá embaixo, dada a nossa falta de preparação. Portanto, é mais importante do que nunca que estejamos em nossa melhor forma antes de prosseguirmos. Como de costume, nós temos o Jack para cuidar da situação. Quando estivermos preparados, vamos descer no Mementos. E é... Com essa imagem linda de todos do grupo reunidos. Eu acho que... É dada a hora de nos infiltrar, mas no Mementos. E cara... É tão fofo ver todos juntos. É tanta gente. Todos já tem uma grande história. Enfim, temos informações novas aqui. A primeira é blá 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 blá. Ok, finalmente, Mona. Muito obrigado por explicar. Mas temos duas missões aqui. Porém... Nós não faremos elas hoje. Hoje é um episódio especial, como eu falei, então... Faremos uma coisa um pouquinho diferente no Mementos. Algo que... Eu não poderia ter feito antes, mas... Vamos considerar o nosso total de alvos como dois atormentos no Mementos, certo? Vamos lá. Agora, deixe-nos ir para a festa. Isso vai ser legal. Eu tô ansioso. Oh. O que é isso? Coisas novas no Mementos. Quem diria? Eu tenho quase certeza que eu tinha sido uma dublada, mas... É, eu sabia. Então, esse é o palácio de alguém, certo? Ah, sim. A Violet tá vindo pela primeira vez, Mementos? É, então... Dá só uma olhada nisso. Esse é o palácio de todos. Eu não tenho certeza do que isso significa, mas... Eu sinto que é algo importante. Ai, caramba. Obrigada por explicar. É, bom trabalho, entendendo. Rude, você quer tanto assim ser o seu pai. Mas... Não parece meio estranho esse lugar agora? Será que ele sempre foi assim? Como assim? Você acha que mudou? Parece mesmo pra mim. Você tá brincando, certo? Esse lugar sempre foi bizarro, mas... Todos esses cabos aqui são uma adição recente. Ah, nem eu tinha reparado. Oh, é mesmo? Eles parecem ser os mesmos cabos que encontramos no palácio do Maruki. Parece que nossa teoria sobre eles estarem afetando esse lugar estava certa. Aham. Nós acertamos em cheio. Melhor do que nós achávamos até. Eu estou recebendo sinais bem fortes lá de baixo. Ele tá vindo... Lá de hoje nós encontramos o cálice sagrado. Mas... O Deus do controle não se foi? Por que não vamos checar nós mesmos? Tem uma coisa que eu quero mostrar pra Violet também. Para mim? Ah, eu já até sei o que é. Morgana Transformação! O que foi que achou, ah? Ah, isso que eu chamo de uma reação bem sem graça. Bem, não é muito fora da minha linha de pensamento imaginar que um gato se transformaria em um carro. Mas... A minha transformação... Olha, ele até deixou a parte do gato escapar. Caramba, a coisa tá feia. Sim, essa habilidade é imaginada tão fácil que permite a Morgana se transformar nisso em primeiro lugar. Vamos logo de uma vez, seus estúpidos. Ficar parado aqui é só uma perda de tempo. Mas... Meu ponto é... Eu sou um carro diferente de todos os outros. Ana, entra aí. Eu vou mostrar a minha performance na pista. Cara, eu não consigo ficar uma linha de texto sem rir nesse jogo. É ridícula. É muito bom. Mas... Pera aqui, eu não prestei atenção. Bem, o Mementos está afetando emoções públicas, não é? Pera, você tá dizendo que o clima afeta o sentimento das pessoas e isso muda no Mementos? Não só o Mementos, mas não é Xerox aqui dentro também. O tipo de mudança vai depender de como que o clima está mudando todo mundo. Isso pode ser útil. É. E agora? Cerca de um ano depois do jogo ter começado, estamos sendo apresentados a uma mecânica bem simplória. Que o clima pode mudar as coisas no Mementos, trazendo Xerox mais raras, aumentando o número de baús e tudo mais. Mas essas coisas vão mudar aqui embaixo e... Isso tem a ver com o que eu trarei aqui para o Mementos hoje. Vocês podem estar familiarizados com isso. Eu vou explicar mais pra frente. Primeiro, vamos fazer como a Anne disse e... Seguir em frente! Vamos lá, Yoshizawa! É com você! E eu passo o microfone para ela. Na verdade, não. Não é com você, Yoshizawa. E muito menos com a Cat. Gente, nós tivemos uma boa jornada até agora com eles dois. Mas, infelizmente, para essa sessão do jogo, eu não vou precisar deles. Porque faremos uma coisa um pouco diferente do que estamos acostumados. Uma batalha opcional, digamos assim. Botaremos em campo a Anne Yamakoto. Porque elas são boas. E as habilidades de Third Awakening delas são bem fortes. É nessa hora que o Third Awakening começa a brilhar. Você vai escolher a sua equipe baseado nas habilidades que você recebe com o Third Awakening deles. E isso muda tudo no jogo. Então, vamos só descer no Mementos até a área final onde nós encontramos o Holy Grail. E ver o que está rolando lá embaixo. Está verde! Tudo bem. Parece que mudanças realmente foram feitas aqui. Eu só espero que tenha sido para o melhor. Porque eu não aguentava mais tanto vermelho. Vamos para a área final onde... Uh-oh. Ok. Mudou um pouquinho. Eu não me lembro de ser... Tão azul assim e tudo mais. Mas temos um lugar para usarmos o Grappling Hook. E eu quero muito ver isso. E o Joker foi gracioso como sempre. Essa sala. Foi onde nós encontramos o Holy Grail. Ou o Carlos Sagrado para os mais íntimos. De fato. Eu jamais me esqueceria, mas... Tudo isso é... São todos aqueles cabos, não é? Eles devem estar vindo todos para cá desde... Onde nós vimos lá em cima no Mementos. Na verdade... É bem o oposto. Eles não estão vindo até aqui. Eles estão mais... Se espalhando. Esse é o ponto de origem. Afinal, esse lugar é o núcleo de toda a consciência das massas. Se você quer manipular o Mementos... Não tem um jeito melhor do que começar bem do coração dele. Então a intenção é alcançar cada raiz da civilização por aqui. É um movimento tão desesperado que me deixa enjoado. Ei, olha só pra isso. Ignorem a Cat ficando com raiva. O cabo central... Parece familiar para mim. Esses são aqueles cabos que tinham todas as informações do Palácio do Maruki. O que você vai fazer agora, Joker? Devemos seguir a direção desses cabos. Mas... Eu acho que é uma boa. Então... Vamos ver pra onde eles nos levam. E aqui. Olha só pra isso, cara. Como mudou esse lugar? Antigamente era só uma prisão toda vermelha. E agora tá... Bem mais agradável para os olhos, na minha opinião. Lembra um pouco o próprio Palácio do Maruki. Eu acho que vamos descobrir agora... Como que esse lugar vai se comportar. Já que nós teremos que... Subir as escadas. Huh? A nova área foi confirmada. Updating a informação de guia. Uau, tudo se tornou diferente. Hm? O que é isso? 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 E você já conhece ele? É alguém que você não conhece? Tem uma flor aqui. Mas essa é uma olhada diferente da outras. Vamos ver, como é isso? Hum, eu acho que eu não deveria ser pesquisado. Eu vou continuar mais longe. Vocês estão fazendo o mesmo? Eu entendi. Se você não faz, me lembre se você encontra mais flores. Eu te recompensarei bem por isso. Bem, bom trabalho! E bem-vindos ao caminho de data! Ou sei lá como é que fala isso, mas... A nova área do Mementos é completamente branca. Para nos lembrar do Palace de um cara que nós temos que derrotar. Não só isso, mas as Shadows daqui são aterrorizantes! Então, só pra avisar vocês, caso vocês não queiram tomar nenhum susto. Enquanto os personagens que encontraremos aqui não são nada demais. Mas, eles são os mesmos que já estamos acostumados a ver. Então, vamos só atacar ela com a habilidade que ela é fraca e pegar o item. E a Futaba disse que é muito bom que está com ela. Um Mementos! Ok! Valeu, Futaba! Eu queria mais alguns mesmo. Quem é o próximo, Ryuji? Você é o próximo! Quando você tiver mais chance de brilhar, porque... Somos tão fortes que não vamos nem deixar as Shadows terem uma chance. Na verdade, não. Uh! O Trajado Demon! Como eu ia dizendo? Estamos fortes! Sim! E... Isso é tudo graças ao Third Awakening, que torna as coisas incrivelmente mais ridículas. E como eu disse pra vocês, eu não queria que esse jogo ficasse muito mais fácil. Só que eu não posso evitar pegar as habilidades do Third Awakening. Sequer o Third Awakening! É um conteúdo muito importante dessa série que eu preciso mostrar de qualquer jeito. E eu não me lembro qual é a fraqueza desse cara. Então, eu vou só... Eu poderia ter pego no turno do Joker, mas eu quis usar o Raul pra poder dar mais dano e tudo mais. Uma coisa que me decepcionou muito é o fato de que eu me esforcei pra caramba pra fazer parecer que eu tô falando Raul. Com o nome de um Raul, sabe? Tipo, R-A-U-L. E não Raul. Que seria a pronúncia certa. Mas ninguém parece ter pego a referência. Eu só quis fazer parecer que era um cara brasileiro, mas tudo bem. Eu não sei porquê. O chapeuzinho dele e... A atitude... Eu sei lá. Eu prefiro falar Raul do que Raul. Mas, de qualquer forma... Vamos só usar ele pra dar um pouquinho de dano. A Anne deve finalizar isso. Se não for ela, vai ser o Ryuji. Então... Oh! Ok, podem ir. Manda bem, garotos. Eu queria poder evitar gastar um pouco de SP e HP e tudo mais. Mas, no fim das contas, nós vamos ter que fazer isso se quisermos prosseguir por aqui. Embora eu queira muito fazer uma coisa que vai requerer o máximo de SP possível. Mas até lá, gente. Administra isso bem, eu acho. Enfim, tem um baú aqui. Com nada mais, nada menos que um Kongo ofuro. Eu aceito. Eu não vou usar ele com muita frequência, mas... Eu quero enfrentar essa Charo. Eu quero muito enfrentar ela. Se eu não me engano, é um Ebaron? É! É o Ebaron! É hora de dar uma surra nele também. Eu não... Droga, calma lá. Eu não precisava desse Concentrate, mas tudo bem. Vamos usar as habilidades de Terroikin aqui agora. Pra poder mostrar, simplesmente, o quão forte elas são. Eu vou usar o Blaze Hell. Eu não vou usar o High Energy, porque eu quero preservar um pouco do SP da Ana. E, cara, olha só pra isso. Sem Concentrate, nós demos mil de dano. Vamos usar agora uma Taroukaja. Eu também não vou usar a habilidade agora do Terroikin do Ryuji, porque... Ela vai dar um pouco de dano no cara. E eu não preciso de tanto dano assim. Sem falar também o fato de que... Oh, fuck, foi congelado. Eu não quero gastar muito SP aqui. Vocês vão ver. A próxima batalha que enfrentaremos nesse lugar vai pedir todo o SP possível. E... Eu não sou muito fã de perder isso. Oh! Uh! Olha o Futaba! Isso vai ser bem útil mesmo aqui. Eu quero parar um pouquinho contra esse cara aí. Eu acho que é uma boa hora de mostrar o nosso dano todo aqui. Com o McDonald's, o Super Charge, ele com o Demilitante e... Meu Deus, quase dois mil de dano. Era uma mentira. Não foi tanto dano assim. Poderia ter sido bem, mas... Mas tudo bem. Acaba com isso, Makoto! Pera, será que você conseguiu praticamente o mesmo dano que eu? Só que só batendo nele, frente a frente. Ah, né, cara? E agora o Futaba vai finalizar isso. Cara, Roma estilosa. As minhas batalhas no momento são... Eu não sei. São de outro nível. Eu poderia só fazer uma montagem com tantas cenas que aparecem aqui, mas... Eu acho que eu posso deixar isso pra outro episódio, não é? Ok! Manda ver! Que se dane montagem pra outro episódio! Eu vou fazer nesse mesmo! Brincadeira! Eu só quero poder mostrar pra vocês mais um pouco da batalha e... Comentar por cima delas, mas... No fim das contas, teremos um episódio específico para o... Memento de extravaganza que todo mundo adora. Não se preocupem, ele está vindo! Mas agora que eu pude mostrar pra vocês um pouco melhor aquele lugar... Eu decidi voltar aqui para ver o Castanhari e... Pegaram uma coisa bem útil para nós. Ao que provavelmente vamos usar na próxima batalha. E se não usarmos, pelo menos vai ser bem útil para nós. Temos aqui o Warrior Calcum e o Crystal Skull. Que dão acessórios bem fortes, eu não vou mentir. Evade Physic e... Mais seis em todas as estátuas. Eu acerto, não é nada mal. O mesmo vale pro... Crystal Skull, que já já vou mostrar pra vocês. Mas sim, esse é o acessório. E pasmem, quando você está num alarm time... Ele fica ainda mais forte, te dando mais sete em todos os atributos. O mesmo eu vou fazer aqui para o Crystal Skull. Eu já disse. Eu não preciso apelar tanto assim também. Mas eu estou indo um pouquinho fora da curva e fazendo coisas bem fortes. Porque eu quero dar uma surra... Bem dada numa Rookie. Então... Se vocês me permitirem. Eu não vou fazer tudo possível pra ficar extremamente roubado, mas... Eu quero poder dar a ele um pouco do seu próprio remédio. Então... Vamos voltar agora e... Pegar um pouco de level. Ok. É hora de fazermos o que eu queria fazer desde o começo desse episódio. O motivo de ser o número 150. E o motivo de ter algo muito importante atrás desse lugar onde nós estamos indo. Eu vou atrás de uma Shadow que... A maioria deve estar bem familiarizado de outros jogos. Ou talvez até mesmo do Vanilla. Porém, essa é bem diferente. No caso do Royal, nós teremos que fazer uma estratégia um pouquinho mais astuta. Se quisermos enfrentar ele. Sim. Vocês já devem estar imaginando que... Alfa, o que eu vou ter que enfrentar essa Sharon? Ah! Você acabou com o meu momento. Eu estava tão animado explicando. Qual é, meu casero? Que eu gosto tanto de vocês, mas vocês pediram por isso. Ah! Eu tenho que economizar meu SP aqui também, então... Eu não acho que vale a pena. Vamos só escapar, vai. Eu definitivamente não quero ficar com menos SP do que eu já tenho com o Joker e tudo mais. Eu vou acabar curando ele, mas... Enfim. Como eu ia dizendo. Agora que temos um pouquinho de caminho livre aqui. Eu posso... Eu posso... Me preparar, de fato. Deixa eu só aumentar o SP do Joker, porque... Não tá fácil, não. Vou usar o... Coisinha do Sakura mesmo. E é isso aí. Vocês já devem imaginar o que eu estou fazendo, não é? Veteranos e Persona. Estamos atrás de... Ninguém mais, ninguém menos do que The Reaper. Uma Sharon especial que aparece após algum tempo que você fica parado aqui no Mementos. Se você não está na área inicial, ele com certeza vai aparecer depois de um tempo. Seguido do som de várias correntes e... Os seus aliados dizendo que estão sentindo algo estranho. Bom. Tudo que eu tenho que fazer é ficar aqui parado. E inspirar eles chegarem, então... Eu vejo vocês daqui a pouco. Ok. Desculpa. Eu quase cuspi meu todinho. Tá legal. Vocês ouviram ele. Tem uma Sharon muito estranha aqui, vindo em nossa direção. E... Eu ouço barulho de corrente. O que não é um bom sinal. Então, será que a espiral ele aparecer no mapa? Eu quero evitar aquela Sharon ali, cara. Vamos procurar ele, na verdade. Eu acho que é mais eficiente aproveitarmos o nosso tempo. Não. Aqui só tem um estamp estúpido. Tem um esquina atrás desse cara de algum jeito. Uh. Ok. Ele apareceu. Tá. Eu vou tentar evitar com que aquela outra Sharon me perceba. E... Só deixar que ele venha. Atenção. Pra essa estratégia, você quer tomar um ambush. E sim. Pode parecer um pouco estupro da minha parte. Mas na verdade não. Essa é a melhor estratégia. Ok. Ok, ó. Ah, por que não? Vai. Está um pouco do... Do jeito mais fácil possível, mas... Eu queria me limitar a usar apenas... Um... Showtime aqui nessa batalha. Se for para usar, mas... Vamos usar logo no começo do Joker e do Kroll. Ok. Ele é o mais legal até agora aí. Toma isso. Temos um bom dano já para ele. Acredite. 500 de dano no Reaper. É extremamente alto. Vamos aumentar agora os status de todo mundo. Oh, wait. Pera. Ah, droga. Foi um tanto do misplay na minha parte agora fazer isso. Eu não acredito que eu acabei de gastar muito do SP do Yusuke aqui. Mas se eu comecei com o Raul, então... Nós meio que já tínhamos todos esses status. Tudo bem. Não tem problema. Vamos continuar. Garudine. Não vai ser muito eficaz aqui agora. Eu queria ter algum item que me desse debilitation para poder usar nele, mas eu acho que eu não tenho. O turno do mono seria essencial para usar buffs e debuffs e curar o pessoal. Ele é o cara do suporte que nós queremos aqui agora. Ah, e sim. Eu mudei a equipe. Eu não sei se eu... Falei antes para vocês, mas... Para essa batalha. Como eu disse para vocês, nós queremos ter sempre... O pessoal ideal para usar as suas habilidades de Terrell Awakening. E... É, você pode querer... Brincar um pouco com elas, mas no fim das contas, como eu disse... Você vai montar a sua equipe baseado nelas só em batalhas muito importantes como essa daqui. Se não for uma batalha muito importante, não é tão relevante assim ter as pessoas de Terrell Awakening para usar aquelas habilidades. Seria até estúpido, na verdade, colocar eles aqui se você quiser... Apenas dar muito dano e... Não gastar muito SP. Eu vou usar o Concentrate agora no Jack. Vai ser importante ter isso daqui nele para darmos mais dano. Agora no turno do Yusuke. Vamos usar o Brave Blade. Porque com o Omotarukaja... Não demos muito dano. É, eu realmente preciso... Urgentemente... Dar o Demilitante nesse cara. E eu acho que vai ficar para o Joker isso mesmo. Enquanto isso, Mona... Tudo o que você pode fazer é tentar acertar o Miracle Coach aqui e... Ah, não. Eu sabia que ele não ia acertar o Crítico nem nada. Miracle Rush, quer dizer. Ele não ia acertar o Crítico e agora o Yusuke já era. Ah, droga. Ah, droga. Todo mundo já era. Wait, what? Você vai? Eu não acredito. Eu nem sou mais surpreso, cara. Para ser sincero, a Futaba tem salvado a nossa pele tantas vezes já que... Eu nem me surpreendo mais. Eu já conto com ela nos ajudando aqui. Tudo bem. Magdolan, com Concentrate, ele não tem racundo. Que é uma pena. Então, não demos tanto dano quanto poderíamos ter dado. Mas, de qualquer forma... Eu não tenho muito mais o que fazer. Eu vou continuar usando o Brave Blade do Yusuke. Ah, isso não deu nada de dano, cara. Sinceramente. Vamos dar mais uma vez no Matarukaja para não perdermos no próximo turno. E no turno do Mona... Eu tenho que... Ah, não, pera. Eu não tenho... Ah, fuck! Tá. Como eu ia dizendo. Mano, eu sei que ele não toma dano crítico. Porque esse cara é literalmente um boss desse jogo. Então... Nós não vamos acertar crítico nele do Miracle Rush. Mas eu queria dar um dano físico nele com o Mona para ver se dá mais dano que o Garudane. Enfim... Não temos tempo para brincar aqui. Se eu ficar dando 70 de dano toda hora, nós nunca vamos acabar isso. Vamos começar, então, a usar o Debilitente aqui. Vai ser bem importante. E com o Fathnir, nós temos bastante resistência, se for preciso. Brave Blade agora do Yusuke com o Debilitente. Isso vai dar um pouco mais de dano. Fighting Spirit agora. É esse o momento que eu queria para poder aumentar o dano físico de todo mundo. E cara, o próximo Brave Blade do Yusuke e o God's Hands do Ryuji vão doer. Podem ter certeza. E para falar nisso, eu acho que eu deveria aumentar um pouco do SP do Ryuji aqui. Porque ele já fez uma boa atuação nessa batalha aí. Uh-oh. Nós estamos bem. Ok. Vamos esperar que ele continue usando essas habilidades estúpidas. Porque ele já foi um desafio muito maior para mim em outras épocas. Não no Vanilla. No caso do Vanilla, esse cara tem uma certa fraqueza que torna ele ridiculamente estúpido. Que é o caso de enfrentarmos ele durante a Flow Season em novembro. Faz com que ele simplesmente morra depois de alguns turnos. Sem fazermos absolutamente nada. É ridículo como o Reaper se tornou uma piada entre a comunidade de Persona durante a Flow Season em Persona 5. Porque é simplesmente estupro. Não tem o que fazer. Ele morre automaticamente após alguns turnos. Só porque ele está cansado ou sei lá. E a gente ganha experiência inteira por isso. É ridículo. Oh, isso foi uma misplay da minha parte. É, eu ia usar o Hyaka Rioran de qualquer jeito aqui. Que é um movimento mais inteligente de se fazer com o Yusuke. Tudo bem. Ele é um turno do Joker. Não é o fim do mundo aqui. Definitivamente não é. A melhor situação é que queremos estar. Mas ainda assim não é o fim do mundo, como eu disse. Vamos aumentar o dano de todo mundo de novo. Com o Fighting Spirit. Cara, isso... Essas habilidades são tão fortes. E elas vão nos dar tanta ajuda durante essa batalha. Enquanto esse cara continua fracassando em usar habilidades boas. É sério. Está ridículo o quão fácil a batalha contra o Reaper está sendo. Porque... Olha só para isso. Ele vai zerar esse Break. O que você está pensando, cara? Nos dê lá uma habilidade hit kill. Tipo um one shot kill. Ou sei lá. Seria bem mais fácil. Você sinceramente me decepcionou aqui, Reaper. Era para você ser um dos mais fortes até agora. Literalmente mais forte do que qualquer outro boss nesse jogo. Porque ele mira diretamente nas fraquezas da sua equipe. Então, não tem o que fazer. Você não consegue... Talvez você consiga prever os movimentos dele e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, você não consegue se definir tão bem assim. Talvez com a Haru na equipe para dar a shield para todo mundo. Ainda assim, não é uma habilidade ou uma estratégia muito interessante se usar. Como você gasta muito esse CP com isso. 95, se eu não me engano. Você não vai querer ficar usando esse shield da Haru o tempo todo aqui nessa batalha. Uh-oh. Não me engano agora e todo mundo de novo. Isso é mal. Ok. Estamos bem. Cara, alguma hora ele vai acabar acertando isso. E não vai ser legal. Mas Fafnir, vamos dar mais uma vez debilitante nele. Para diminuir ainda mais a sua defesa. Uh. Ah. Eu não vou usar isso agora. Vamos acabar com isso do jeito certo. Brave Blade. Mais uma vez. Seguido de... Fight Spirit. Exatamente. Eu quero aumentar mais aí do dano de todo mundo. O turno do Ryuji vai ser basicamente só para isso. Porque esse cara... Ele é uma estrela do Charge. E eu quero manter ele aqui na equipe só por causa disso. O dano físico dele é extremamente alto também. E é por isso que queremos ele na equipe. Além do próprio Fight Spirit Charge. Mabrogua. Oh, f... Sério? Minha nossa. A Futaba acabou de salvar a nossa pele mais uma vez. É... Eu já tenho que... Meu Deus. Você não para, garota. Ela é literalmente o quinto membro da equipe durante uma batalha. Ela tem mais presença do que o Mona aqui de vez em quando. Tudo bem. De Geta Machia. Isso deve dar um bom dano junto com o Fight Spirit do Ryuji. É. E agora é tentador usar isso daqui para terminar com um Showtime. Mas eu disse que eu só usaria um Showtime. Então, ao invés de usar esse último Showtime aqui. Vamos finalizar ele com uma das minhas habilidades favoritas. O Agniastra. Diga adeus, Reaper. É. Essa era para ser uma das Shadows mais difíceis de todo o jogo. Inclusive mais difícil do que um próprio boss final. Não pareceu tão difícil assim agora, não é? Mas é. É porque estávamos bem preparados. As habilidades de Tren Awakening são ridiculamente fortes. E Brave Step. Huh. Uma habilidade nova para a nossa querida Yoshizawa. Eu vou colocar... Ahn... No lugar do Kogon. Nós temos uma Kogon de qualquer forma. E... Ok, estamos terminados. Vamos lá. Como eu posso dizer. Eu estou um pouco decepcionado com o Reaper. Eu esperava uma batalha muito mais acirrada. Porque ele focaria em todas as nossas fraquezas. Mas... Eu fiz essa conta. Ele só atacou a fraqueza do Yusuke uma vez. Depois ficou espalmando o Mamuro. Ou achando que nos acertar. Mal ele contava com a Futaba ao nosso lado. Não é? Mas bom. Era isso que eu tinha para o episódio 150. Eu queria muito enfrentar ele. De um jeito ou de outro. Para poder mostrar para vocês. Mais uma vez. Tudo que esse jogo tem a oferecer. E... Se você estava esperando por uma batalha durante a Full Season. Esqueçam. O Reaper está muito mais forte aqui nesse jogo. Ele não é derrotado durante a Full Season. Eu vou admitir. Eu tive muita sorte dele ter usado alguns movimentos. Um tanto dovidosos ali durante a batalha. Mas ainda assim vocês tiveram... Uma experiência de lutar contra o Reaper assistindo esse vídeo. Eu espero. Obrigado por concordar comigo Futaba. Mas é. A única coisa que eu diria para vocês usarem contra ele. É estar no nível... Próximo a 80. E em torno do 75 e tudo mais. Para vocês poderem... Resistir bastante a ele. Dar bastante dano e tudo mais. Vocês sabem como funciona RPG. Não é? Esse ponto vocês já deviam saber. E... Ha. Eu me pergunto o que nós liberamos no Tiff's Den. Enfim... Não temos mais muita coisa para fazer hoje. Esse já foi um bom tempo de episódio. Eu acho que eu estou... Satisfeito com o episódio 150. Ter terminado dessa forma. É um número especial para mim. Porque... É quase o número máximo de episódios que nós temos na série do Vanilla. E... Eu não quero contar vantagem aqui. Mas segundo o meu planejamento. Nós iremos terminar esse daqui. Com alguns episódios antes do número de episódios que nós tivemos na série do Vanilla. O progresso que eles tem feito aqui nessa série do Royal. Tem sido muito mais bem aproveitado em termos de tempo e tudo mais. Os episódios tem tido uma consistência um pouco maior. Embora esse tenha sido um pouquinho mais longo. Ainda assim... Eu estou satisfeito com o progresso que nós temos tomado nessa série. Enfim... Muito obrigado por assistirem. Obrigado especial ao Joker Akira, ao Conan Renda, ao Pedro Pedra e ao Robacacum. Por serem membros do Espírito do Tiff e apoiar esse canal. E no próximo episódio de Persona 5 Royal. Adivinhem só. É, como vocês acertaram. É, nós vamos continuar o convite com o Ex-Ao. É... Vocês tiraram toda a graça. Ok. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou ter que preparar agora um novo roteiro. Esse daqui ficou completamente fora do que eu planejava. Mas foi legal o episódio, então... Whatever. Muito obrigado por assistirem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.